No Vale do Jequitinhonha, no intervalo de apenas dois dias, a Polícia Militar Rodoviária recuperou três veículos com queixa de furto ou roubo. Em um dos casos, o condutor relatou que no mês passado ele comprou uma moto pagando valor de R$ 2.500. Ué, R$ 2.500, quanto? Aquela moto vale R$ 2.500, quanto? Uma moto? R$ 2.500, quanto? Ué, Fantônio, eu tô aqui assustado, rapaz. Existe moto de R$ 2.500, quanto? Ô, Nicomédias, existia até que existe. O problema é que quem compra esse tipo de veículo nessa situação que a gente chama galinha morta, né? Aliás, não pode falar galinha morta não, senão o pessoal vai acabar me enquadrando aqui por leite e maus-tratos aos animais. Acaba parando na delegacia. Quer ver só? Olha só a história. MG 405, quilômetro 5 em Almenara. Polícia militar fazendo aquela fiscalização de rotina, porque afinal de contas estamos naquele final de semana prolongado em função do dia das crianças e aí a polícia intensificou as fiscalizações. E aí para uma moto 125 com placa de Ribeirão das Neves, olha só, em Almenara, uma placa, uma moto com placa de Ribeirão das Neves, só que esse veículo tinha sido furtado em julho passado em Santo Antônio do Jacinto. E aí você vê, em Almenara, placa de Ribeirão das Neves com queixa de furto em Santo Antônio do Jacinto, ali pertinho de Almenara. E aí o condutor disse que há um mês comprou essa moto. E ele, o detalhe é que ele comprou de uma pessoa desconhecida. Não, mas de quem foi? Ah, eu não lembro, não sei quem foi não. O cara me vendeu. Aí oportunidade, né? 2.500 reais. Resultado. Foi parar na delegacia para explicar essa situação. Ou seja, não tem explicação. Daqui a pouco complementa essa informação. Depois desse caso, Nicomédius, o segundo caso é mais grave ainda, porque trata-se... Agora nós vamos sair lá de Almenara, vamos para Novo Cruzeiro, MG 211. Aí foi um caminhão, é isso mesmo, um caminhão de cor azul com placas de São Paulo parado para fiscalização. Aí foram verificar, já acharam alguma situação distinta lá, estranha, na identificação do veículo, ele também tinha uma queixa de furto e roubo na cidade de São Paulo. E aí o condutor falou para os policiais que estava surpreso com aquela situação, porque ele havia comprado esse veículo, deu até uma moto em troca desse veículo, mas não sabia dessa queixa de furto e roubo a respeito desse veículo, Nicomédius. E por último, foi uma motocicleta, que também foi feita abordagem ao condutor e ele disse que desconhecia que esse veículo tinha queixa de furto e roubo. Agora, Nicomédius, veja bem, é o que você falou, existe um moto de R$ 2.500? Tudo isso, Nicomédius, todos esses problemas que as pessoas têm ao comprar um veículo com queixa de furto e roubo, esses problemas poderiam ter sido evitados, os crimes poderiam ter sido descobertos. Se ao efetuar o negócio, ah, vai fechar o negócio, dá só um momentinho, dá uma chegadinha aqui na delegacia mais próxima, procura um policial, olha, estou comprando esse veículo aqui, olha aqui a documentação e, com detalhe, nessa aqui do caminhão, o cidadão disse que iria devolver, que ia entregar o documento depois, ou seja, as pessoas fecham o negócio para receber documento depois. Olha, Nicomédius, aí é muita presunção de inocência? Não sei, as pessoas têm que ter um pouco mais de critério, dinheiro não está fácil no bolso de ninguém, não. Assim como também, ninguém compra veículos muito abaixo do preço, tem tabela, tem a tabela específica para veículos e, além de tudo, antes de fechar o negócio, você evita muita dor de cabeça e parar na delegacia, ter que responder a um procedimento na delegacia, simplesmente porque, antes de você fechar o negócio, você não foi à delegacia, não procurou um policial e, aí, achou por bem aproveitar a vantagem? Nicomédius, não existe moto de R$ 2.500. É difícil, hein, Nicomédius? Eu já ia te perguntar, o que eu ia pedir para você perguntar ao Vitor Cui, que está do seu lado, se ele compraria uma moto, a pessoa está vendendo a moto por R$ 2.500. Compraria? Pergunta ele se você compraria uma moto de R$ 2.500, quanto? Compra não. Aí, ó. Tá vendo? E você, Fantônio, você compraria uma moto de R$ 2.500, quanto? Hã? Você vai entrar? Eu digo, é de nenhum. Eu estou fazendo a pesquisa aqui, Lamonier, Nic, você compraria uma moto de R$ 2.500, quanto? Compraria não? Hã? E você, diretor? Não, bebendo. Compra também não, né? Gabigol. Não tem como, rapaz. R$ 2.500, quanto não é preço de moto, gente. Tem um trem errado que não está certo. Ó. Obrigado, viu, Fantônio. Daqui a pouquinho você está de volta. Os meninos estão divertindo com a enquete aqui, Vantônio. É. Tem o trem errado que não está certo ali. Qual o preço da moto? Tabela FIP. Não é o parâmetro? Pegou o parâmetro? Aí você vai nessa... Vai, sei lá, R$ 100, R$ 200, R$ 150, né? Estou vendendo essa R$ 1.000 abaixo, porque ela estragou isso aqui, isso aqui. Aí sim. Agora, R$ 2.500, quanto a moto? Quanto custa uma moto hoje, normalmente, dessa aí, zerada? O que é? R$ 20.000, quanto? R$ 19.000, R$ 20.000, é. Essa moto moderna, daquela que apareceu ali, é isso aí, R$ 20.000.